Da Vista Era paralisação geral Quando a gente tava juntos era bonito demais Os amigos eu e o teu cidadão se faz Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Depois, luta absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você Eu sou o primeiro raro, preciso de atestado Eu sou o primeiro raro, preciso de atestado Solitão, você é meu traumático Da Vista Da Vista Sucesso por onde passa Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava juntos era bonito demais Os amigos eu e o teu cidadão se faz Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Depois, luta absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você Eu sou o primeiro raro, preciso de atestado Vou escravado e por depois Luta absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você Eu sou o primeiro raro, preciso de atestado Solitão, você é meu traumático Acesse DJ da VinStyle, oficial no YouTube E curta as melhores músicas reggae do momento